Preciso falar com você Que tem um amor perfeito Somente para te dar Preciso falar com você De coisas boas pra nós dois O que tenho a dizer agora Não devo deixar pra depois Eu quero seu amor porque Você é tudo para mim Se um dia isso acontecer Que alegria cantarei assim Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu quero seu amor porque Você é tudo para mim Se um dia isso acontecer De alegria cantarei assim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Preciso falar com você Amém